Após a sanção e a queda de muitos governos ditos de esquerda ou progressistas, principalmente na América Latina, o mundo assistiu a eleições de líderes autoritários e populistas de direita, como por exemplo o dono de Trump e Jair Bolsonaro. Essas eleições iniciaram e incentivaram uma discussão em torno da crise da representação e o que seria a crise da democracia. Esse não é de fato um tema novo, mas apesar disso, o fenômeno atual possui algumas particularidades. E uma delas é tema de investigação no nosso grupo de pesquisa, na Iniciação Científica, desde o começo da nossa pesquisa, pelo menos três anos atrás, que é a internet e os surgimentos das redes sociais. As redes sociais e a ferramenta da internet surgem inicialmente e são bem vistas pelos teóricos da comunicação e da ciência política, porque eles acreditavam que a internet e as redes sociais permitiriam uma maior amplitude do debate público, incorporariam novos atores, novas posições e novas vozes. Mas o que a gente assiste, no entanto, é bem diferente disso. A internet permite que grupos que até então estavam silenciados, discursos que estavam até então silenciados, eles emergissem, tomassem terreno, tomassem forma. Ou seja, a internet passa a dar espaço para debates e discursos, muitas vezes, que são contrários ao próprio ideal de democracia. É nesse terreno que eles florescem as fake news e os discursos de ódio, que, por conta de existir um anonimato nas redes sociais, eles são muitas vezes difíceis de serem responsabilizados. E esse é um ponto central para alguns autores na discussão sobre o que é a crise da democracia e por que a crise das democracias. Outro ponto que deve ser discutido e que é importante é a perda da capacidade dos Estados nacionais de controlarem a sua própria economia. A sensação de derrotado da globalização, ou de que Estados, países estrangeiros, ou capital financeiro, ou transnacionalismo, ele que governa a economia nacional, permite a emergência de novos líderes e de movimentos autoritários de direita que defendem um discurso patriótico e agressivo e que oprimem ideias contrárias às suas. Esses líderes almejam a liderança em uma época que a soberania nacional se vê em crise e o principal sintoma dessa crise é justamente a perda dessa soberania nacional, dessa soberania econômica. E faz com que se priorize cada vez mais uma soberania cultural, ou seja, um maior conservadorismo em torno daquilo que a sociedade ou algumas pessoas ainda acreditam ser os seus costumes mais tradicionais e mais importantes, fazendo com que a perda generalizada da soberania econômica, essa sensação de derrotados da globalização, gere uma mudança na ênfase na soberania cultural. E outro fator, terceiro fator, também não menos importante, é a disseminação de direitos humanos em escala global, o que fez com que imigrantes estrangeiros, mesmo que com alguma rispidez, fossem aceitam em praticamente todos os países do mundo. Intensificando e causando, de alguma forma, uma rejeição a essa população e a globalização em si. E as eleições e os líderes que em algum momento se encontram, e que as eleições sempre funcionaram como uma via para que os cidadãos expressassem a sua voz e responsabilizassem os líderes políticos de alguma forma, demonstrando sua satisfação, sua insatisfação com eles, passa a funcionar como uma via de saída da própria democracia. Ao invés de se intensificar e se debater politicamente, existe essa sensação de fadiga da democracia, de crise da democracia, que é justamente a base do sucesso eleitoral desses líderes populistas, que prometem revogar todos esses governamentos independentes, multiculturales e deliberativos, inclusive das suas versões de democracia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.